Ótica Mirna, a ótica onde você vê bem e é bem visto, traz para Lages a maior promoção da cidade. Óculos de grau completo por apenas cento e vinte reais. E você ainda pode dividir em dez parcelas de doze. É isso mesmo que você ouviu. Óculos de grau completo em doze parcelas de doze reais. Faça seu exame de vista e venha hoje mesmo a Ótica Mirna. Comprar seus óculos de grau completo com armações, com garantia e lentes, visão simples, bifocais em doze parcelas de doze reais. Promoção assim só nas Óticas Mirna. Pois só a Ótica Mirna faz o que nenhuma outra faz. Óticas Mirna, laboratório próprio com fabricação e montagem digital. Mais de trinta anos, a ótica onde você vê bem e é bem visto. Em Lages, na Praça Coronel Miguel Teixeira, número onze. Fone nove noventa e nove sessenta e oito zero sete trinta e sete. Ótica Mirna. Todo o meu tempo é seu e por enquanto eu não sei de quase nada. Ótica Mirna, a ótica onde você vê bem e é bem visto, traz para Lages a maior promoção da cidade. Óculos de grau completo por apenas cento e vinte reais. E você ainda pode dividir em dez parcelas de doze. É isso mesmo que você ouviu. Óculos de grau completo em doze parcelas de doze reais. Faça seu exame de vista e venha hoje mesmo a Ótica Mirna. Comprar seus óculos de grau completo com armações, com garantia e lentes, visão simples, bifocais em doze parcelas de doze reais. Promoção assim só nas Óticas Mirna. Pois só a Ótica Mirna faz o que nenhuma outra faz. Ótica Mirna, laboratório próprio com fabricação e montagem digital. Mais de trinta anos, a Ótica onde você vê bem e é bem visto. Em Lages, na Praça Coronel Miguel Teixeira, número onze. Fone nove noventa e nove sessenta e oito zero sete trinta e sete. Ótica Mirna, a Ótica onde você vê bem e é bem visto, traz para Lages a maior promoção da cidade. Óculos de grau completo por apenas cento e vinte reais. E você ainda pode dividir em dez parcelas de doze. É isso mesmo que você ouviu. Óculos de grau completo em doze parcelas de doze reais. Faça seu exame de vista e venha hoje mesmo a Ótica Mirna. Comprar seus óculos de grau completo com armações, com garantia e lentes, visão simples, bifocais em doze parcelas de doze reais. Promoção assim só nas Óticas Mirna. Pois só a Ótica Mirna faz o que nenhuma outra faz. Ótica Mirna, laboratório próprio com fabricação e montagem digital. Mais de trinta anos, a Ótica onde você vê bem e é bem visto. Em Lages, na Praça Coronel Miguel Teixeira, número onze. Fone nove noventa e nove sessenta e oito zero sete trinta e sete. Ótica Mirna. Ótica Mirna, a Ótica onde você vê bem e é bem visto, traz para Lages a maior promoção da cidade. Óculos de grau completo por apenas cento e vinte reais. E você ainda pode dividir em dez parcelas de doze. É isso mesmo que você ouviu. Óculos de grau completo em doze parcelas de doze reais. Faça seu exame de vista e venha hoje mesmo a Ótica Mirna. Comprar seus óculos de grau completo com armações, com garantia e lentes, visão simples, bifocais em doze parcelas de doze reais. Promoção assim só nas Óticas Mirna. Pois só a Ótica Mirna faz o que nenhuma outra faz. Óticas Mirna. Laboratório próprio com fabricação e montagem digital. Mais de trinta anos. A Ótica onde você vê bem e é bem visto. Em Lages, na Praça Coronel Miguel Teixeira, número onze. Fone nove noventa e nove sessenta e oito zero sete trinta e sete. Ótica Mirna. Negro de mim, né? Não esqueceu, né? Ótica Mirna. A Ótica onde você vê bem e é bem visto. Traz para Lages a maior promoção da cidade. Óculos de grau completo por apenas cento e vinte reais. E você ainda pode dividir em dez parcelas de doze. É isso mesmo que você ouviu. Óculos de grau completo em doze parcelas de doze reais. Faça seu exame de vista e venha hoje mesmo a Ótica Mirna. Comprar seus óculos de grau completo com armações com garantia. E lentes, visão simples, bifocais em doze parcelas de doze reais. Promoção assim só nas Óticas Mirna. Pois só a Ótica Mirna faz o que nenhuma outra faz. Óticas Mirna. Laboratório próprio com fabricação e montagem digital. Mais de trinta anos. A Ótica onde você vê bem e é bem visto. Em Lages. Na Praça Coronel Miguel Teixeira, número onze. Fone nove noventa e nove sessenta e oito zero sete trinta e sete. Ótica Mirna.